Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda e no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto muito sério. Eu quero falar dos rapazes que não tem condições de ir pra galdote. O que eu tenho pra dizer não é nada de sete cabeças, talvez você deve ter ouvido eu falar de uma maneira diferente nos meus vídeos. Mas eu percebo que em muitas situações a gente tem que repetir o assunto e a gente tem que falar de outras formas sempre na tentativa de atingir o maior número de pessoas possíveis. Porque às vezes a forma que você entende uma coisa é devidamente a forma que uma outra pessoa não entende. Então eu vejo bem essa necessidade. Há pouco tempo atrás uma querida me chamou no Facebook e me disse que, com relação ao dote, que o rapaz com quem ela conversava não tinha condições de pagar o dote. Eu acredito que essa é a sensação que muitas pessoas têm. Então na verdade o que ocorre? Você vê ele lá com chamada de vídeo, você conversa com ele, você vê a rotina dele, você vê ele se esforçando pra se organizar a fim de se casar com você. Aí você pega e fala assim, ah, ele não tem condição de pagar o dote, eu nem vou pedir, porque ele nessa situação ele não vai me pagar esse dote. Aí tem uma questão muito simples, porque você acaba olhando essa pessoa com a sua perspectiva, de acordo com a sua cultura. Você não observa esse homem de uma perspectiva da cultura dele, e aí é um grande erro. Tá? Então você, digamos que você não aceite o dote, porque você percebe, você constata que esse rapaz não tem condição. Amanhã ele tá casado com você, vocês estão vivendo uma vida, talvez é bem, graças a Deus, se Deus quiser, né? Talvez com bastante aperto, bastante dificuldade, e com certeza ele ainda é desestruturado, porque vamos supor que ele vai morar no seu país, e aí então o que acontece? Ele vai ter uma série de barreiras que a gente já conversou sobre isso, e ele não consegue se estabilizar, se estruturar a princípio. Aí quando acontece o seguinte, passa ali uns seis meses, ele tem lá um irmão solteiro, o irmão vai se casar. Aí ele fala, ah, vamos supor que ele esteja trabalhando, ah, vou mandar um dinheiro pra Argélia, pro meu irmão, porque ele vai se casar, um dinheiro de presente pro meu irmão, tal, 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 porque a minha família tá gastando muito, tá se esforçando muito, e eu preciso colaborar. E você, olhando, aí ele fala, e conversa, e conversa, e conversa, aí um belo minuto você pergunta pra ele, você pagou, eles, né, seu irmão pagou o dote? Aí ele vai falar, sim, pagou. Aí você vai falar, poxa, ele é irmão dele, não tem condição. Ué, mas vocês não têm condição? Ah, mas é, meu primo ajudou, meu outro irmão ajudou, foi feito um rateio, meu pai ajudou, minha mãe ajudou, ajudaram, pagaram o dote. Daqui uns dias vai passar o seguinte, você vai ter, de repente, uma cunhada, e essa cunhada vai se casar, né? As argelinas, elas sonham com casamento, no modo geral. São poucas que falam, ah, eu não quero me casar. A grande maioria, elas querem se casar. E aí chega o casamento da sua cunhada, falando, ai, que, nossa, amanhã é o casamento da minha irmã, eu tô numa alegria, é uma pena que eu não posso estar lá em casa, compartilhando esse momento com ele, porque eu tô aqui, né, no Brasil, com você. Poxa, que chato. Aí você conversa, vai, conversa, vem, pergunta. Sua irmã recebeu um dote? Aí ele vai falar, claro, claro que recebeu. Claro que recebeu. Aí você vai falar, poxa, todo mundo recebe dote? Pra mim, ele não tinha dinheiro pra pagar. A princípio, você pode não se importar. Eu tenho certeza disso. Que você não se importa, na maioria das vezes, com a maior das boas intenções. Eu tenho certeza. Só que amanhã ou depois, esse deslumbro pela pessoa, essa necessidade louca de querer casar logo, etc e tal, ela vai passar. E vai chegar um momento de sobriedade. Vai chegar um momento onde você vai pôr a bola no chão pra tocar. E aí, você vai começar a se incomodar com algumas coisas. E por mais que você tenha tomado a atitude de abdicar daquele dote, por conta de que as condições financeiras desse rapaz não fossem favoráveis a você, o que é que vai acontecer? Você vai se magoar. Mas, já vai ser muito tarde. E nem adianta você jogar na cara dele mais. O que eu quero dizer com isso? A questão do dote, ela é importante. Ela é cultural. Ela é religiosa. Ela é importante em todas as instâncias. Ela é importante independente da religião da noiva. Ela é importante pela religião do noivo, pelo país do noivo. E ele vai pagar esse dote quando ele se casar. Inclusive, ele precisa dizer quanto pagou de dote quando ele for registrar lá, fazer o casamento, efetuar o casamento no cartório. Então, essa informação é muito importante. Aí, você, de repente, fala, ah, eu não quero saber de dote, não. Pode acontecer, e muito, porque eu vejo muito esse caso. E acontece, de repente, que você não se case com ele. O que vai acontecer? Ele vai se casar com outra. Por quê? Porque faz parte da cultura também o rapaz querer casar, o rapaz querer ter filhos. E você tem a certeza que ele vai pagar o dote pra pessoa, pra futura pretendente dele. Por quê? Porque, por menos dinheiro que ele tenha, culturalmente, eles são competitivos. Culturalmente, eles... Eles não gostam de ficar por baixo. Quem gosta, né? Ninguém. Mas, culturalmente, ele não vai chegar, por exemplo, pra uma noiva e falar assim, ai, meu, vamos supor, chega a mãe, irmã, negocia lá o casamento, a mãe fala com a outra mãe e tal, né? Vai comendo pelas beiradas, assim, que começa o casamento. E ela vai chegar assim, ai, meu filho tá cheio de boa intenção, ele quer casar muito com a sua filha, gostou muito dela, só que ele não tem condições nenhuma de dar um dote pra sua filha. E eu espero que você entenda, né? Afinal de contas, ele é jovem, a vida tá começando, ele tá começando a se estruturar, ele ainda não tem um bom emprego. Enfim, ele tá se organizando e as coisas vão melhorar, eu tenho certeza. A família jamais vai chegar com essa abordagem ou com qualquer outra abordagem que coloca o filho dela num grau de inferioridade ou vai chegar numa abordagem que resulte ou não pagamento do dote. Não vai. Até porque a outra família vai virar e vai falar assim, poxa, mas se ele não tem condições pra absolutamente nada, o que é que ele quer fazer se casando? De fato, né? Se ele não tem condições de dar um dinheiro nenhum, um presente pra esposa dele, pra mulher que ele quer, teoricamente, passar o resto dos dias, o que é que ele vai fazer durante o casamento? Como ele pretende arcar com a responsabilidade do casamento? Ele não pretende, concorda? Então, essa questão é muito séria e ela não tem a ver com, ai, coitado dele, não. Não pense que ele é um coitado porque ele precisa te pagar um dote. Porque quando, desde que ele nasceu, ele sendo homem, ele sabe da importância cultural do presente que ele tem que dar pra esposa dele. E ele tem que dar. Ai, tem um agravante muito grande, né? Você pega pro A ou mais B, acaba não se casando com esse rapaz e estava bem disposta a abdicar do dote seu. Ai, amanhã ou depois, você escuta ele dizer que pagou, que deu uma grande festa, que a família dele arcou com as despesas, ou deu uma festa simples, que seja a família, sei lá, dividiu as despesas, pode acontecer sim. E ai, você acaba sabendo que ele pagou o dote. Porque ele vai pagar. Se ele não pagar esse dote pra você, ele vai pagar pra outra. Ou pior ainda, né? Você casa com ele, por A mais B não dá certo, é um risco, né? A gente sabe disso, ainda mais no casamento intercultural. Não paga um dote pra você, porque ele não tinha condições. Amanhã ou depois, ele se casa. E para a nova esposa, que ele, né? Contraiu o matrimônio aí, ele tem condições de pagar o dote e pra você não tinha. Então, preste atenção. Se ele não pagar um dote pra você, certamente ele vai pagar pra uma outra pessoa. O dote, ele não é exploração. Ele é o dever do rapaz. Ai, você vira pra mim e fala Ah, Fernanda, mas eu tenho medo de, de repente, eu pedir um dote pra ele e ele ir embora. É um risco que você tá correndo? É um risco que você tá correndo, sim. De você pagar, pedir e ele ir embora. Mas aí, então, facilita muito as coisas. Porque se você pede um dote pro camarada e ele vai embora, Agora, o que é que significa? Significa, desde o princípio, que talvez a intenção dele não fosse exatamente o casamento com você. Fosse algum tipo de vantagem. Porque se o casamento com você fosse uma prioridade, Você falando do dote e ele sabendo da obrigação dele do dote, Ele ia se virar e pagar o dote pra você. Portanto, se você vira pra ele e pede um dote e ele não aceita, Como já aconteceu de eu fazer um vídeo de uma mulher que pediu um dote pro homem, Ele conversou com a mãe dele e a mãe dele falou, Ah, então fala pra ela que não compensa. Então, percebe? Se ele fala, a moça vira e fala, não compensa, Quer dizer que ele ia casar porque compensava? Presta atenção. Isso é muito importante. E se por um acaso, durante esse pedido de dote aí, O meu amigo suma, Tenha a certeza absoluta de que foi melhor assim. Até porque tá nítido. Se ele sumiu, é porque alguma vantagem tinha nessa. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Filemer. Assalamualaikum. Bye, bye.